Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Não tá fora do peso, não, garoto? Não é isso, não, meu amor. Eu tava lá fora, vários caras chegando em mim sem parar. Ué, gente. Tá cobrando quanto? 20 reais. Se for uma rapidinha, né? E se o cara for gato mesmo, eu nem cobro, faço de graça. Maravilha. Então, e tem público pra isso? Amor, tava rolando engavetamento de carros lá. Tá de tanto que carro que parou quase batendo. Eu tive que sair correndo. Não é o Ibama atrás de você, não, Ferdinando? O que é isso? Daí descarga ela, sua inveja, idiota. Poxa! Você não tá vendo, não, que eu tô de Julia Roberts numa linda mulher? Você não percebeu? Julia Roberts com retenção de líquido, né, fiado? É eu, hein? Para, sério, eu não tô igual. Olha isso. Tô, deixa eu ver. Tá igual. Pior que tá, sabia? Fez de um ano, eu já achei que você secou, sabia? Não é? Tá vindo uma cintura aí que eu tô vendo. Tá vindo de Tóquio. Mas tá vindo. Não, é porque eu tô um pouquinho insegura, eu tô achando que esse figurino tá me engordando um pouquinho. Não é a churrascaria que você tá indo aqui no intervalo, não, Magela? Que isso? Você olha pro meu prato, você só vê salada. Salada em cima, né? Porque embaixo você bota carreca, eu já sei. Eu parei com essa dieta low carb porque tava me dando gases. Ferdinando, toma cuidado com isso, hein? Que se você solta um peido num handicap, você mata o Richard Gere, Hollywood te processa. Escrota. Hum? Ah, já... Tá fazendo o que, garota? Ai, tô dando pinta por aqui mesmo, não tenho o que fazer. Mas eu queria ir mesmo no show da Ariana Grande e depois dar uma desfilada naquele red carpet. Tá, então eu vou pintar esse carpete de vermelho aqui, você fica andando aqui, tá? Babaca! Ah, sai! Ai, meu Deus, olha, eu sonhei essa noite, garota, vou falar contigo. Sou essa noite que eu tarra, subi no Morro do Cerão, peladinha. Né, Vi? Eu subi, eu desci, eu subi, eu desci. Só no sonho. Tu acredita que eu esmagreci? Mas, Jabulani, tá pronta pra sair na hora das passistas? Não é passista, não. Ele é bateria, que ele engoliu o tambor. Tá dentro dele. Ih, olha o recalque duplo vindo. Desviei. Eu tô vestido de Julia Roberts, meu amor, pra ver se eu cato um milionário nessa festa aí. Ah, tá. Tá. Tá de Ju... Tá. Tá de Julia Roberts. Tá, tá dizendo que tá, tá, né, chefe? Tá. Fala, tô sabendo que vai ter uma festa, um festival, vai ter comes e bebe, comida livre, tudo de graça. Comida livre, sexo livre, vai ter tudo livre. Festa de artista é assim, você não sabe? Mas, Jabulani, não é possível que você não saiba onde é que tá vendendo o ingresso. Tu é porteiro? Porteiro é meu Ed, tá? Porteiro é meu Ed. Aqui o porteiro aqui, ó, pra você. Tá, que eu sou concierge internacional, meu amor. E não tem mais ingresso. Fique sabendo que não tem mais ingresso. Tá tudo esgotado. Não é possível que vocês não saibam onde tem um cambista, onde tem alguém vendendo por debaixo do pano, na falcatrua, o negócio da coelha, não tem. Cuidado que contrabando aqui é crime, hein, da cadeia. Gente, cadeia aqui. A cadeia daqui é maravilhosa. Ela não fica lotada. Cabe vocês dois juntos na mesma cela. Vocês querem saber? Eu vou acabar com essa merda. O que é que eu vou fazer? Eu vou comprar o cinema, vou botar surrasco, vou botar litrão, vou botar cracudinha, vou botar espacista sambano. Eu quero ver os pessoal do cinema vai todos pra minha festa. Eu vou micar com essa festa de vocês. Tá achando que é só porque é um festival de cinema que eles vão querer assistir vovózona em 3D, né? Meu amor, vou falar um negócio pra tu. Psss. Os homens tudo vão vir. Sabe aonde? No cheiro. A CIDADE NO BRASIL Boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem? Pode ser. Olá, tudo bom? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Pampec de la Tuche, tuane de bouda, tá? É, prazer. Eu sou o Cossiérgio daqui, tô toda cagada em te conhecer. Legal. Ai! Ai! Ui, meu... Chego. Eu acho que eu tô tendo... Ai, meu, que eu pego essa... Deus do céu, que eu pego esse homem na cama e eu quego. Ai! Eu acho que eu tô passando mal. Opa, opa, opa! Tá tudo bem, né? Isso é queda de pressão. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma. É uma pressão que é queda. Tá, acabou. Sai daí, garota. Deixa ele quieto. Vem cá, eu achei que você demorou. É, viagem, né? Viagem longa. Eu tô exausto. Na verdade, eu tô precisando mesmo de uma boa chuveirada. No meu quarto tem ducha. No meu quarto tem ducha. Tá tudo certo. Já fiz até a chuca, tá? Vou aqui pegando sua mala. Você vai adorar, tá bom? Adoro mala. Obrigado, hein? Fazer um bem bolado. Que o quarto dele é mesmo que o meu. Aham. Tu me pega e ainda pega a Julia Robson e o Arthur. Ó, tô indo pro quarto. Aplausos. 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 Aplausos.